No vídeo de hoje você vai entender como a NASA conseguiu tocar no Sol. Em agosto de 2018, a NASA lançou a Parker Solar Probe, de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de um poderoso foguete Delta IV Heavy. Sua missão? Tocar o Sol. Isso mesmo, pessoal. Começou aqui a saga e ousadia humana de encostar no Sol. Mas antes de falarmos sobre como a Parker Solar Probe conseguiu tocar o Sol, vamos responder uma questão que intriga as pessoas. A Parker não derreteu ao chegar tão próximo do Sol, por quê? Uma das chaves para entender o que manteve a sonda e seus instrumentos seguros é entender a diferença entre os conceitos de calor e temperatura. Pode soar estranho, mas altas temperaturas nem sempre se traduzem em aquecimento de um objeto. No espaço, a temperatura pode ser de milhares de graus sem fornecer calor significativo a um determinado objeto, e nem mesmo uma sensação de calor. Por quê? Porque a temperatura mede a velocidade com que as partículas estão se movendo, enquanto o calor mede a quantidade total de energia que elas transferem. As partículas podem estar se movendo rapidamente, o que significa uma alta temperatura. Mas se houver muito poucas partículas, elas não transferirão muita energia, ou seja, pouco calor. Como o espaço é praticamente vazio, há muito poucas partículas para transferir energia para a espaçonave. A coroa solar, através da qual a sonda Parker navegou, por exemplo, tem uma temperatura extremamente alta, mas uma densidade muito baixa. Pense na diferença entre colocar a mão dentro de um forno quente sem tocá-lo, ou colocá-la em uma panela com água fervente, mergulhando-a até o fundo. No forno, sua mão pode suportar temperaturas significativamente mais quentes, por mais tempo do que na água, onde ela interage com muito mais partículas. Da mesma forma, em comparação com a superfície visível do Sol, a coroa é menos densa, de modo que a espaçonave interagirá com menos partículas quentes, não recebendo tanto calor. Isso significa que, mesmo que a sonda vá viajar através de um espaço com temperaturas de várias centenas de milhares de graus Celsius, a superfície do seu escudo térmico voltado para o Sol não deverá ultrapassar muito de 1.400 graus. Baseado nisto, a Solar Parker possui um escudo de calor conhecido como sistema de proteção térmica, com 2,4 metros de diâmetro e cerca de 115 milímetros de espessura. Esses poucos centímetros de proteção garantirão que, do outro lado do escudo, o corpo da espaçonave ficará a uma temperatura confortável, de 30 graus Celsius. O escudo térmico foi construído usando uma espuma composta de carbono, entre duas placas sólidas, também de carbono, um material conhecido como painel reforçado carbono-carbono. Esse isolamento possui um toque final de tinta cerâmica branca na placa virada para o Sol, para refletir o máximo de calor possível. Nos testes em câmaras de vácuo, o escudo mostrou-se capaz de suportar até 1.650 graus Celsius, sem danificar os circuitos eletrônicos e instrumentos científicos do outro lado. Depois de passar alguns anos se aproximando cada vez mais de nossa estrela e ganhando aceleração, ao passar pelos campos gravitacionais dos planetas, a espaçonave finalmente chegou ao Sol. É incrível! A Parker Solar Probe está tocando o Sol. Este é Noah Hawaff, o cientista do projeto da missão. Ele esperava por este momento desde o início de sua carreira. Este é um sonho que se tornou realidade. Um dos principais objetivos da missão Parker Solar Probe é voar através da coroa solar, e estamos fazendo isso agora. Então, o que significa tocar o Sol? Para responder a isso, precisamos entender a estrutura do Sol. Ao contrário da Terra, nosso Sol não tem a superfície sólida. Ele é uma bola gigante de plasma quente que se mantém unida por sua própria gravidade. O material solar flui da sua superfície, mas ao redor do Sol, ele é limitado pela gravidade e pelo campo magnético solar. Esse material forma a atmosfera do Sol, a coroa solar. Eventualmente, parte deste material solar quente e rápido, escapa da atração do Sol e jorra para o espaço. É o que chamamos vento solar. O limite que marca a borda da atmosfera do Sol é conhecido como superfície crítica de Alfven. Não sabíamos com precisão onde ficava esse limite, mas pela primeira vez na história, uma espaçonave o cruzou. A Parque Solar Probe se aventurou na coroa solar, tocando o material solar ainda ligado ao Sol. A fina coroa é muito fraca para ser vista, podendo ser observada apenas durante eclipses solares totais. Por séculos, temos estudado a atmosfera do Sol durante os eclipses, porque é importante para entender como nossa estrela influencia a vida no sistema solar. Porém, muitas coisas sobre a coroa permanecem um mistério. Dois dos mistérios científicos mais desafiadores da astrofísica ocorrem nesta região que chamamos de coroa solar. O primeiro deles é sobre a temperatura. A coroa é cerca de 300 vezes mais quente que a fotosfera, a superfície visível do Sol. Em segundo lugar, há um fluxo constante de partículas que emergem do Sol, conhecido como vento solar. Este fluxo de partículas acelera até milhões de quilômetros por hora, saindo da coroa solar, e não sabemos como isso ocorre. Se você quer entender melhor as questões sobre o Sol e o vento solar, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo, uma indicação de alguns vídeos aqui do nosso canal. Eles vão te explicar melhor. Você sabia que as auroras polares, como a aurora boreal, por exemplo, acontecem devido à ação do vento solar? Então, apaixonado pela ciência, bacana demais essa dose diária de astronomia, não é verdade? Já deixe aqui o seu like e também inscreva-se no canal, para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Deixe o seu comentário sobre o que você acha destes estudos sobre a nossa estrela. Quero muito saber a sua opinião a respeito. O vento solar pode atrapalhar nossos satélites e até a nossa comunicação em terra. Para melhor protegê-los, precisamos ir aonde o vento solar começa, na coroa. Portanto, dirigir-se para lá tem sido um objetivo fundamental da NASA desde um longo tempo. A ideia foi proposta pela primeira vez em 1958. Enviaremos uma nave espacial ao Sol. Porém, não tínhamos tecnologia para suportar a jornada até os anos 2000. Desde o lançamento em 2018, a Parker tem encaminhado em direção a nossa estrela. Então, em abril de 2021, durante a oitava órbita da Parker em torno do Sol, a espaçonave estava a cerca de 20 raios solares, quase 13 milhões de quilômetros da superfície do Sol. Então, ela mergulhou pela coroa, cruzando-a. Este é um grande marco. Levamos mais de seis décadas para chegar a este ponto. Quando a Parker entrou na coroa, seu instrumento WISPR fez essas imagens. Fluxos de plasma cercaram a espaçonave. E outros instrumentos da Parker detectaram que as condições magnéticas haviam mudado. Fora da corona, o vento solar jorra empurrando o material solar em altas velocidades, para que ele não retorne à superfície do Sol. Já dentro da coroa, o campo magnético do Sol se torna muito mais forte. O material solar é mais lento e está preso ao Sol. As cristas acidentadas são criadas por enormes fluxos de plasma que saem da coroa. Em vez de uma divisão suave, a Parker descobriu que o limite entre esses dois lados é enrugado. Essas cristas acidentadas são criadas por enormes fluxos de plasma que saem da coroa. Os cientistas não sabem ao certo por que isso acontece. Mas à medida que a Parker se aproxima, encontramos mais pistas. Antes de entrar na coroa solar, a Parker tinha observado dobras no vento solar. Ele momentaneamente dobraria de volta sobre si mesmo. Os cientistas chamaram esse fenômeno de zigue-zague do vento solar. Mas não sabíamos como ou onde eles se formaram. Em 2021, a espaçonave finalmente rastreou os zigue-zagues até uma de suas origens. À medida que a Parker se aproximava ainda mais do Sol, detectou rajadas de zigue-zagues. Os cientistas rastrearam essas explosões até a superfície visível do Sol. Aqui vemos células distintas. Conforme o calor sobe, essas células de convecção se agitam e criam funis de energia magnética acima da superfície. Os cientistas descobriram que os zigue-zagues se formam dentro desses funis, antes de subirem para a coroa e além. Esta é apenas uma peça do quebra-cabeça em zigue-zague. A maneira como eles são formados ainda é desconhecida. Nos próximos anos, a Parker continuará procurando por pistas enquanto explora o nosso Sol, a única estrela que podemos estudar de perto. O Sol também é a única estrela conhecida por suportar a vida. Portanto, entendê-lo é fundamental, enquanto buscamos vida em outros sistemas estelares. Isso nos conduz diretamente à questão. Estamos sozinhos no Universo? Essa é uma das maiores principais questões para a qual buscamos respostas. Bem, astrônomo, um grande avanço, não é mesmo? A Parker tocar o Sol pode ser comparada aos grandes feitos do pouso na Lua e do pouso em Marte. Para finalizar este vídeo, deixe um comentário com a sua opinião sobre este grande feito. Ah, lembre aí de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.